Gente, estamos na terceira parte da expedição que visita as ruínas da verdadeira fazenda de escravizauros de 1976, localizado na estrada dos Palmares. E no vídeo de hoje, vou te mostrar tudo o que encontrei do mercado dos escravizados que aparece na novela. Se prepara, que você vai se emocionar com o que eu encontrei por aqui. Estar diante deste piso quase intacto, perto do nada que sobrou da antiga fazenda, e ver ao redor pedaços de madeiras, pude ter certeza de que eu só poderia estar no local onde foi gravada a cena do mercado dos escravizados que aparece no primeiro capítulo da novela. Como eu disse em vídeos anteriores, ele aparece depois disso no fundo da cena da despedida dos personagens. Isaura e Tobias, e em uma das alucinações eróticas de Leôncio, como vemos nesta imagem. Lá no fundo, também é possível ver o telhado de uma outra construção, que ficava ao lado oposto da casa-sede. É esta que podemos ver nesta rápida cena. E podemos comparar com esta imagem do mercado, onde vemos no fundo, vazar a parede desta outra casinha que ficava aqui perto. E essa construção, que podemos ver ao lado do mercado, que tem a porta verde, aparece nesta outra cena, em que estão conversando Rosa e André. Francisco, mas ele veio com quatro pedras na mão? Liga não, Francisco é assim mesmo. Mas eu não estou acostumada a ser tratado desse jeito. Quando você quiser alguma coisa, fala comigo. Não consegui ter informações sobre sua verdadeira utilidade desta aparente construção inacabada na Fazenda Real. Mas achei bem interessante o diretor ter escolhido para representar o mercado dos escravizados. Até porque, em vários filmes que retratam esse período de escravidão, sempre que precisam colocar as pessoas escravizadas em exposição, usam algo alto, como uma espécie de palco. Aqui é praticamente o mesmo ângulo usado em um dos trechos da sequência da novela. O piso e a árvore próxima confirmam isto para a gente. Através desta imagem, podemos ver que, ao fundo, era onde ficava assombreado e o mato não crescia. Responda quando lhe falam, senhores. Podemos ver nesta cena em que o conselheiro Inácio Fontoura chama a atenção do Horácio Correia de Almeida, o comendador Almeida, por ter sido grosso quando falou com a escravizada santa. É bem provável que esta foto de Dari Reis tenha sido feita no mesmo dia, em que foi gravada a cena dos escravizados, a julgar pelo local, o vaso, em frente à casa e pelo figurino. Seguindo na direção esquerda da tela, era onde encontrávamos as construções que mencionei ainda há pouco. Tirando o resto que sobrou do piso e as madeiras que faziam parte desta construção, nada mais lembra a 47 anos atrás. Ali na frente, naquele outro ponto alto, onde destaco, com o uso desta seta, era onde ficava a casa, como mostrei nos vídeos anteriores sobre as ruínas da fazenda. De lá para sua frente, ficavam os famosos caminhos de mangueiras, que davam para o grande portão de pedra. Lá, sobrou bem menos coisas que aqui, como podemos ver. Já neste trecho, podemos ver deste mesmo ângulo da imagem atual, o momento que a capela, o cruzeiro e a casa que ficavam naquele barranco aparecem quase despercebidos para os menos atentos. Note como é exatamente o mesmo local. No passado, antes das escavações, aquela parte alta era nivelada com esta aqui, o que prova ser o mesmo local. Confesso que me emocionei quando me deparei com este local, quase no final da expedição. Embora aqui não tenha sido um mercado real, onde pessoas reais eram milhadas enquanto eram avaliadas como mercadorias, meu sentimento foi de profunda tristeza e reflexão. Saber que no passado, pessoas como eu e você eram tratadas de maneira tão vil, que mesmo em mais de 200 anos, se pararmos para refletir, só chegamos a uma conclusão, a de que o ser humano, quando tem oportunidade, consegue ser muito cruel. E essa palavra nem de longe consegue representar o que de fato foi a escravidão de pessoas. Nome Santa, 21 anos, de corpo fino, estatura regular, trabalhadeira, habituada a serviços caseiros, cozinha razoavelmente, trabalhava no serviço pessoal da senhora Santana de Loura. Se prestarmos bastante atenção nesta casinha que aparece ao fundo da Santa, podemos ver que ela também aparece em outros momentos da novela. Ela ficava perto dos coqueirais, como eu já mostrei no vídeo anterior. Me parece bem empreendada. É uma bela peça. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Junte para penar ao ar livre das campinas, seu perfume exala a flor. Canta a aula em liberdade, do bosque ao lado cantor. Só para a pobre cativa, não há canções sem amor. Tchau. 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 Amém.